Oi, eu sou a Silvia e a delícia sem glúten que nós vamos fazer hoje é um rocambole. Nós vamos primeiro fazer um mix de farinha. Nós vamos utilizar 60 gramas de polvilho doce. Aqui a gente não pode utilizar o polvilho azedo, porque a gente quer uma massa de bolo bem fofinha. 240 gramas de farinha de arroz. E vamos misturar bem. E meia colher de chá de goma xantana. A goma xantana tem que ser bem misturada com as outras farinhas, para que depois, quando a gente for usar esse mix, não formem aqueles gruminhos indesejáveis. Então vamos misturar bem, até que fique bem, bem homogêneo. Agora vai lá e liga o seu forno a 180 graus, para ele ir aquecendo. E vamos começar a bater as claras. Eu vou bater 4 claras em neve. Vamos acrescentar para bater as 4 gemas que estavam separadas. E vamos bater mais um pouquinho. Vamos acrescentar 330 gramas de açúcar, de colher em colher. Agora a gente vai acrescentar todo o nosso mix de farinhas, alternadamente com 240 ml de água. Vamos parar um pouquinho e limpar as bordas do nosso bowl. Isso é muito importante para que toda a massa fique bem homogênea. Eu vou acrescentar o restinho de água que ainda falta e vou bater mais um pouquinho. Eu vou mostrar bem de pertinho a textura da massa. Vamos acrescentar o último ingrediente, uma colher de sopa de fermento químico, aquele de bolo. E vamos mexer delicadamente. O fermento químico deve ser o último ingrediente a entrar na massa, porque na hora que ele entra, ele já começa a agir. Então, a gente vai mexer ele aqui cuidadosamente, para depois levar para assar. 20, 25, 24, 24 por 30, 24, 34, 24, como é que podia ser o lado maior? O meu forno já está pré-aquecido a 180 graus e eu vou levar para assar. Ficou pronto o nosso bolo. Ele levou 20 minutos para assar. A gente vai tirar ele daqui e nessa hora o papel manteiga vai ajudar a gente a tirar ele da forma. Nas massas tradicionais, a gente coloca um pandeló em cima de um pano de prato úmido. E aqui não vai ter essa necessidade. Então, eu peguei um doce de leite já comprado e vou rechear com doce de leite e amendoim. Para isso, eu vou dar uma aquecidinha no micro-ondas, no doce de leite. Ele vai amolecer um pouquinho e vai ser mais fácil de a gente espalhar. Então, só um momentinho que eu vou lá dar uma aquecidinha. Eu esquentei por um minutinho, mas olha lá como é o seu micro-ondas para saber qual é o tempo que você vai utilizar. É só para ficar molinho. Não precisa ficar quente. Eu vou virar a massa assim, porque vai ficar mais fácil para eu trabalhar. E agora a gente vai espalhar o doce de leite. Eu vou mostrar para vocês a textura que ficou. Ficou bem liquidozinho, então é bem fácil de espalhar. Todos os cantinhos, para ninguém reclamar. Aqui eu estou utilizando mais ou menos 400 gramas de doce de leite. Um potinho, daquele industrializado. Quem não pode utilizar esse tipo de doce, pode fazer com uma geleia de fruta, né? Aí não vai ter leite, não vai ter lactose, não vai ter o problema da caseína. Dá de fazer um pouquinho diferente e adaptar. Porque a massinha é toda sem leite. Vou deixar aqui um pouquinho para depois fazer a cobertura. Então agora eu vou aqui. Eu peguei 400 gramas de amendoim. Tirei a pelezinha, né? Eu torrei ele. Tirei a pele. E triturei. Deixei uns maiorezinhos e outros mais triturados. E vou distribuir em cima do doce de leite. Essa combinação é muito gostosa. A criançada também gosta. O adulto também. Então vale a pena fazer e experimentar. E agora a gente começa, ó, utilizando a pontinha do papel manteiga, a gente vai virar. E a gente vai dando uma prendidinha, porque a massa é bem maleável. Então a gente consegue fazer isso. O doce de leite ficou aqui na bordinha, ainda aproveito. Se você tiver menos habilidade, pede ajuda para alguém e bota a criançada para ajudar. Vou lá, puxo de novo e aperto. Trago para mim e vou desencapando. Lembra que esse papelzinho aqui foi aquele que eu usei para assar a minha massa. Outra coisa que eu vou mostrar para vocês, ó. Às vezes a massa abre um pouquinho. Isso é normal. Então com a cobertura a gente vai fechar e vai reparar esses danos que a massa vai ficando. Vou lá de novo, viro e aperto e amasso. E ela vai voltar. Como ela está fofinha, ela fica tipo um colchão. Quando a gente aperta ele amassa, depois ele volta. Já deixei a minha travessa ali e vou passar ele para a travessa. Vou tirando o restinho e o meu rolinho está pronto. Ó. Percebam que até aqui ele está bem perfeitinho. Ali ele abriu um pouquinho, mas já ficou para dentro, tá? A pontinha a gente vai tirar só por estética. Então a gente vai colocar aqui num prato. Eu vou dar uma limpadinha aqui, organizar a minha bancada e já volto. Agora a gente vai tirar essa pontinha, como eu já falei para vocês, só por estética. Vou separar aqui, viro e vou tirar outra pontinha. Eu vou centralizar o meu bolo aqui e vou limpar essas laterais antes de colocar a cobertura. Então vamos fazer a cobertura. Mas eu quero dizer para vocês que eu fui tentar fazer o bolo com uma outra massa e na hora que eu fui enrolar ela era tão fofinha que ela acabou quebrando toda. Mas se isso acontecer com você, não jogue a massa fora. Você pode fazer, sabe o que? Um delicioso bolo de pote. Fica uma maravilha. E foi isso que eu fiz. Então agora nós vamos colocar aqui o doce de leite e fazer o acabamento do nosso rocambole. Estão vendo como é fácil? Só um pouquinho de paciência e ele vai sair. Comenta aqui embaixo se você gosta de rocambole. E se você vai fazer esse rocambole. Vou acabar aqui, finalizar. E quero mostrar para vocês como ele ficou fofinho. Ele é bem fofinho. Ele vai e volta. Como um colchãozinho. Para ele ficar mais bonito para foto, eu fui lá e dei uma esquentadinha em mais meio pote de doce de leite. E vou fazer o acabamento. Mas se você não quiser, não precisa. Com um pote é suficiente. E o toque final é salpicar um pouquinho de amendoim. Eu não gosto de encher muito de amendoim para dar esse contraste. Entre o marronzinho claro do amendoim e o marronzinho mais escuro do doce de leite. Fala a verdade. Ele ficou lindo. Se você gostou dessa receita, saiba que toda semana tem mais receitas. Todas são maravilhosas. Para não perder nenhuma, inscreva-se no canal e ative o sininho. Obrigada por assistir o vídeo até o final. Bom apetite e até a próxima.